E bom galera, estamos aqui mais uma vez no Car Parking Multiplayer 2 E nesse vídeo aqui galera, eu vou focar bastante aí no mapa do jogo A gente vai explorar aqui um pouco o mapa pra gente conferir como é que tá os novos locais aí Que eles adicionaram no mapa do jogo, porque é o mesmo mapa do Car Parking 1 Só que tem algumas adições e algumas diferenças né E é isso que a gente vai explorar nesse vídeo Ao contrário do outro vídeo que eu foquei bastante né É na questão aqui da customização do carro Mostrei pra vocês aqui como que funcionam algumas coisas Inclusive tem coisas aqui que eu nem sei como que funciona E agora sim eu tô conseguindo rodar o jogo no emulador que eu também gravo o Car Parking 1 Então vai ser bem mais fácil de gravar esse vídeo aqui Vai ser mais fluido né, vai tá com FPS melhor E com a configuração melhor aqui de controle Inclusive eu tô com o Eclipse né, já que eu instalei o jogo nesse emulador aqui Eu comecei do zero de novo E o Eclipse é um carro aí que eu consegui tá pegando Eu já tinha começado esse vídeo antes, até por isso o carro já tá customizado aqui né Já tá com uma roda diferente da outra aqui, a questão da cor Só que eu acabei sendo interrompido Aí eu voltei a gravar, eu fui interrompido de novo Eu perdi o foco do vídeo e acabei desistindo E eu estou aqui em outro dia pra começar de novo aqui esse vídeo Então vocês não vão ver a customização aqui desse Eclipse Mas eu vou mostrar aqui pra vocês ó Basicamente eu mudei a cor dele aqui Deixei um branco, metálico né A roda dele, vocês podem ver que eu deixei uma de cada cor Eu acho que ficou da hora assim rapaziada E no mais é que eu não consegui mexer né Na pinça do freio e tal Porque mano, é basicamente tudo por moeda né E como vocês tão ligado, eu não tenho nenhuma moeda aqui no jogo Vou esperar o jogo lançar oficialmente Aí sim eu compro moedas aqui no jogo Porque galera, pode ser que bug eu acabe perdendo dinheiro aqui no jogo né Vocês tão ligado que tá bugando Eu não tô nem tendo como salvar conta aqui Nessa versão aqui alfa do jogo Então vamos esperar atualizações Ou então até mesmo a versão oficial do jogo aí Pra gente tá fazendo vídeo aqui comprando moedas E testando aí coisas que só tem nesse Car Parking E não tem no 1 Ah e uma coisa, eu consegui dar uma leve customizada aqui no Eclipse né Ele já vem com turbo, mas eu coloquei aqui o último turbo nele E também algumas outras peças né Vocês podem ver que as peças estão até gastas né Porque como eu disse, eu tinha começado esse vídeo Eu tava andando ali no mapa mundo aberto Só que eu fui interrompido e tive que começar aqui de novo Então, enfim né galera Antes de partir pro mapa aí Eu quero que vocês ouçam aqui um pouco do som aqui desse Eclipse Enfim né, vamos partir aí pro mapa mundo aberto Vocês tão ligado que o loading aqui é bem simples né Só vocês saírem aqui na garagem Que vocês basicamente já vai sair aí na sítio do jogo Então não tem muito segredo né galera Então ó, carregou aqui o loading Então ó, já tamo aqui praticamente na sítio 1 né Então a gente já pode explorar mano Esse daqui é uma nova área né Inclusive vou subir um drone aqui pra mostrar pra vocês O lobby do jogo fica dentro dessa garagem aqui Que foi adicionada aqui na sítio 1 galera Bem do lado aqui do farol né Perto daquela oficina ali também E também da ponte que leva a gente aí Para o deserto do jogo Então aqui a gente já tem um novo local né Pra dar uma explorada Basicamente né, é só aquela garagem do lobby né E assim, é algo bem simples né Não é nada complexo Então não tem muito o que explorar né Só lá dentro mesmo que vocês viram no lobby Só que antes de explorar o mapa aqui Eu quero voltar pro menu Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês Se eu vir aqui em start E escolher aqui né Tem diversas opções Eu escolher single player Ou então até mesmo multiplayer Vou clicar aqui no single player A gente vai ter a sítio 1 Igual lá no carparquinho Deserto Só que aqui a gente vai ter um novo mapa Que é o mapa do Japão A gente já vai explorar ele né A race track né Que é onde fica as pistas de corrida Também tá bem diferente A gente vai explorar A gente vai ter a rodovia City 2 E off-road Se eu vir aqui no multiplayer Vai ser um pouco diferente aí Os locais de spawn Vai aparecer a city 1 Vai aparecer a vila de casa Que não é possível ainda A gente spawnar lá Mas é aquela vila de casa Que eles adicionaram ali na city 1 Montanha Deserto Race track Japão Rodovia E a segunda rodovia Que no caso seria a rodovia da montanha City 2 E off-road né No caso são poucas diferenças Mas ainda assim tem diferenças Ainda não é possível spawnar Nesses dois locais Mas já aí fica pra vocês É uma indicação Que é possível sim Spawnar Talvez numa próxima atualização Aqui do jogo Naquela vila de casas Que tem na city 1 E na segunda rodovia Que no caso é da montanha Bom Depois eu vou fazer um vídeo aí Explorando o mapa multiplayer né Jogando aí com a galera Mas nesse vídeo aqui Eu quero focar no offline E explorar os mapas Que a gente tem aqui no car park Vamos começar aqui pela city 1 Porque pela city 1 A gente consegue acessar Esse mapa aqui do Japão E eu quero mostrar pra mim Pra vocês A pista de arrancada Que adicionaram na city 1 Bom Já estamos aqui na city 1 E como eu disse pra vocês A pista de arrancada Ela é um local Adicionado logo aqui Ao lado da venda de carros A gente vai ter um caminho novo aqui E a gente vai vir pra essa Pista de arrancada Que é enorme rapaziada Olha o tamanho disso galera E descendo um pouco aqui pra baixo A gente vai ter uma rotatória né Tem como descer pra cima também A gente vai ter aqui o Japão galera Olha só o tamanho aqui do Japão E dá pra ver pelas curvas aqui Que vai ser um mapa aí Focado em drift né Dá pra ver muito aqui pelas curvas Então muito provavelmente Isso daqui é uma montanha Que é uma subida Ou então descida né Que a gente vai fazer bastante drift Vocês podem ver né Que tem alguns bugs ainda né Nessa versão aqui do jogo né galera Olha o NPC mano Tá meio bugado ali o Supra Uma coisa que eu tenho gostado bastante aqui do Car Parking 2 Pelo pouco que eu joguei né Apesar de já ter uns dias aí que começou essa Alpha Eu acabei não jogando né Porque final de semana eu acabo focando bastante Em passar o final de semana com a minha noiva e tal Então eu não fico jogando galera Então basicamente esse final de semana eu nem gostei do jogo tá Então desde o último vídeo aqui do canal Eu não tenho jogado aqui o Car Parking 2 E como eu disse A venda de carros ela fica ali E logo aqui mano A gente vai ter essa calçada aqui que tá agarrando o carro Porque eu dei uma rebaixada no Eclipse A gente vai ter esse novo caminho aqui Que vai levar a gente basicamente aí pra arrancada né A pista de arrancada que adicionaram aqui Olha só rapaziada Eu acho que é aqui que vai acontecer aquele torneio de arrancada Bom eu tô chutando né A gente vai ter dois caminhos né Eu vou entrar nesse daqui da esquerda E basicamente por esse caminho a gente vai chegar aqui nos pitstops né No caso seria das equipes né Que vai estacionar os carros aqui ó Tem alguns NPCs parados aqui No caso seria mecânicos e tal E subindo o drone pra mostrar aqui melhor pra vocês ó Basicamente é o pits né Os carros vão sair aqui dos pits né Vai fazer aqui esse caminho E vai vir aqui pra de fato a pista de arrancada Que ela é tão grande que não vai nem spawnar tudo aqui galera E a gente vai ter ó Essa parte aqui que o asfalto né É mais escuro Que é a parte É a área basicamente de derrapagem né Que o carro ele sai derrapando aí E até ele tracionar lá na frente né Essa parte aqui é mais escura Quem entende bastante de arrancada aí vai tá ligado Inclusive vamos tá indo pra lá ó A gente vai pegar esse caminho né Vai sair do pits e tal Aí vai pegar esse caminho aqui Que tem algumas curvas Aí a gente vai chegar nessa reta E virando aqui a esquerda De fato a gente vai chegar aqui Na arrancada né Aí no caso seria a arrancada aqui de dois players né O outro vai ali do outro lado E como eu disse Esse asfalto aqui É a área de derrapagem Como esse carro aqui não tá pra arrancada Ele não vai derrapar mano Mas dá só um dig no tamanho dessa arrancada galera Eu não sei nem quantos metros são Eu acredito que até essa placa aqui ó Seja 400 metros Só que tem essa outra chegada aqui Que deve ser sei lá mano 1000 metros 1600 metros E por aqui né A gente volta né Acabou a arrancada Você volta aqui pela esquerda E você vai voltar lá pro pit stop A gente vai ter toda essa reta aqui Pra tá voltando pra lá Então mano É uma pista de arrancada aqui Bem completa mesmo Parece até aquela pista de arrancada Que fizeram no clã É bem parecida Só que tá melhor do que aquela Que fizeram no clã né Tem uma arquibancada ali Que tá meio bugada né Tá meio flutuando né Deve ser corrigido em futuras atualizações Cara tem uma coisa que tá me impressionando Bastante aqui no Carpe Parking 2 É a questão dos gráficos cara Tá impressionante aqui Os gráficos no CPM2 Bom e saindo aqui da arrancada né Que adicionaram aqui na City 1 A gente já pode tá indo pro Japão Que não fica longe daqui não tá É só a gente descer aqui Pra oficina principal aqui da City 1 E em caminho né Aquela nova rodovia Que eles adicionaram até a montanha Basicamente é o mesmo percurso Só que vai ter uma diferença ali no caminho Vocês vão ver já já Olha só mano Não tem nem grana aqui no jogo Eu já tô pagando pedágio velho Vamos cortar aqui os caras Olha só galera Aqui a gente chegou em um novo local né Que é essa rotatória gigante aqui Que a gente vai ter no mapa E olha só o tanto de carro Que tá fazendo aqui essa rotatória Virando a direita aqui duas vezes ó Vamos virar aqui a direita E direita aqui de novo A gente já vai pegar esse caminho aqui Que vai levar a gente pro Japão ó A gente já tá subindo o morro Ó tá dando uma lagada aqui Que vai carregar né Esse mapa aqui do jogo Eu já até bati o carro né mano Uma coisa interessante Não sei se vocês já perceberam Aqui no Car Parking 2 É que o vidro do carro quebra ó O vidro ele tá trincado galera Não fica tão aparente assim Mas dá pra ver que ele tá trincado E bora subir o morro rapaziada Bora subir aqui o Japão ó Vou cortar esse carro aqui ó Mano meu carro tá rebaixado E eu tô sentindo que ele tá pegando né Tá saindo um som aqui que tá raspando ó E os NPCs tá bem bugado ó E o FPS também né Tá dando as crachadas E carregou aqui o túnel ó Basicamente já estamos aqui no Japão rapaziada Olha isso mano É uma vibe totalmente diferente aqui Olha só essas curvas Nem tá aparecendo Que é a Car Parking Multiplayer né Ah beleza A gente já se depara aqui ó Um anúncio né Da Coca-Cola velho E ó Chegamos aqui numa espécie de lanchonete né Uma parada aqui E eu quero subir o drone Pra gente ver um pouco melhor aqui Essa área né Eu tô ligado que o Japão é bem grande ó Tem muita árvore Ali pra frente vai ter outro túnel E aqui basicamente deve ser uma corrida né Ou drift Sei lá mano Deve ser uma corrida que a gente tem aqui no Japão A gente vai conferir isso Quando a gente fizer o vídeo aí Explorando o modo online Porque aqui no offline não tem como fazer né No caso essas corridas Ah beleza E o cara bugou aqui na minha frente Tá bem bugado os NPCs ainda Principalmente nessas rodovias assim Que são diferentes né E agora eu vou ter dois caminhos aqui Deixa eu abrir o mapa ó Vou pegar esse daqui da esquerda Que tem mais curvas E eu acredito que seja O que a galera vai mais curtir né Essas curvas são literalmente perfeitas aí ó Pra quem curte um drift Meu carro tá raspando bastante aqui no chão mano Eu nem rebaixei tanto ele assim Mas tá raspando Ó Chegamos aqui em uma construção Se liga só Nossa bem bonito hein Tem uma ponte aqui Um lagozinho Parece ser um lago artificial Bem cara de ser um lago artificial Não tá aparecendo essa localização no mapa Depois isso daqui deve ser atualizado né Mas subindo o drone aqui pra gente ver melhor Ó parece ser uma casa Não sei se vai ter como a gente comprar essa casa E é bem bonita hein Nossa mano Olha só as árvores e tal mano Como eu disse né Não tá aparecendo que isso daqui É car park multiplayer galera O jogo ali tá muito diferente né Até porque é outro car park Não é o mesmo né Tô muito acostumado aí com car park 1 né Há 3 anos jogando E quando eu peguei o 2 aqui mano Não tô acreditando ainda Não caiu a ficha galera Continuando aqui o caminho Curva é o que não falta mano Eu peguei o caminho aqui mais complicado Eu quero chegar até o final aqui Do Japão pra gente ver o que tem lá no final né Por mais que eu tenha colocado o tráfego de NPCs aí Bem baixo galera Essas curvas aqui eles fazem bem devagar Então acaba acumulando bastante carro ali de NPC Olha só chegamos aqui em um posto de gasolina É diferente hein Vamos dar uma explorada aqui nesse posto Olha só galera É um posto bem pequeno né Não tá nem uma bomba funcionando Ele também não tá nem aparecendo no mapa né Como eu disse é uma versão alfa né Ainda vai receber atualizações Vai tá melhorando né Já encontramos duas construções aí Que não aparecem no mapa E olha só o que eu encontrei aqui Basicamente finish Acredito que aquela corrida né Que a gente viu lá no começo da pista Ela termina aqui mano Então basicamente ó Tem uma corrida daqui até aqui mano Olha só o tanto de curva que a gente tem que fazer aqui numa corrida Eu não sei se é um desafio de drift né Que quem faz mais pontuação ganha Ou se de fato é uma corrida Quem chegar primeiro ganha Como eu disse é algo que a gente só vai descobrir né Quando eu jogar aí o modo online Temos aqui uma outra construção Um estacionamento Interessante E os NPC ó Como eu disse mano Eles tão bugando bastante aqui nas curvas Estão freando Parando Aí tá acumulando bastante NPC aqui no jogo E chegamos aqui no final Olha só no mapa E tem uma reta aqui Aparentemente eles devem aumentar aqui o Japão hein Olha só Tá incompleto aqui essa área do jogo Oxi Beleza mano Eu cheguei aqui e spawnou mais coisa Nem tá aparecendo no mapa isso daqui galera Vamos prosseguir então ó Vamos prosseguir galera Olha só isso daqui Tem uma cidade Beleza mano Não tá completo ainda Vocês podem ver ó Que a textura tá bem bugada Não sei se era pra gente Poder acessar essa área Mas eu tô conseguindo acessar Vou até subir o drone aqui Pra mostrar melhor pra vocês ó Mano tem uma cidade aqui no jogo ó E ela nem tá aparecendo no mapa Olha isso Provavelmente aqui embaixo ó É um posto de gasolina Possa ser que eu chegue em um lugar aqui E não tenha física e eu caia no limbo tá Mas olha só mano Esse mapa aqui do Japão galera Eu acredito que a próxima versão aí da Alpha Ou então até mesmo o lançamento da Beta Esse mapa aqui esteja completo ó Vocês podem ver que a textura tá bugada ó Tá bugando ali também na parede E aqui a gente encontrou um posto de gasolina Um pouco diferente daquele outro né E assim ó Cheguei aqui no final ó Tem uma barricada aqui ó Vamos ver se tem como atravessar Não tem como E olha só galera Onde a gente tá aqui no mapa E os carros aqui ó Tá bugando Não para de spawnar mano Eu buguei os carros velho Dei respawn aqui Vamos ver onde que a gente vai aparecer Olha só O jogo trouxe a gente pra cá mano Então vamos vir aqui pra esse outro final aqui do Japão Pra gente ver se tem alguma coisa além Vamos ver se se conecta com aquela cidade que a gente acabou encontrando Beleza galera Chegando aqui ó Tem uma parede Que gigante velho Eu tava vindo acelerando Mas aí eu já consigo encontrar uma parede aqui Vamos subir o drone pra gente ver Beleza Tem um desmoronamento aqui ó De terra Mas seguindo aqui com o drone A gente não vai ter muita coisa não hein Deixa eu subir até um pouco mais ele ó Ah basicamente o mapa acaba ali Somente do outro lado né Que dá pra gente explorar mais E olha só o tanto de carro aqui que tá bugando também Então galera Basicamente o Japão aqui no jogo é esse né A gente vai ter esse outro caminho aqui também Que eu acredito que dê pra fazer corrida também Pelo desse outro lado Igual a gente viu por aqui A gente também teve uma mudança aqui no mapa Antes essa vila Ela ficava aqui pra baixo né Você vinha reto E a vila ela tava basicamente aqui Mas como eles adicionaram o mapa do Japão aqui embaixo Eles fizeram uma curva aqui E colocaram a vila de casas pra esse outro lado E da mesma forma continuou conectado aqui A City 1 do jogo Só que subindo aqui galera Eu quero explorar agora com vocês A pista de corrida do jogo mano Olha só Mudaram totalmente aí A track do jogo Bom galera então Eu já tô aqui no caminho Pra gente ir aqui pra pista Inclusive ó Os NPCs meio que bugou aqui galera A roda aí ó Tá bugada Meio que embaixo da terra Vou até reiniciar eles aqui ó Desativar os carros Vou tá ativando aqui novamente Eu deixo em 15 Que é a metade né Vamos ver se vai spawnar certo aqui agora É eu acho que tá bugado ainda galera Vamos deixar sem o NPC mesmo E vamos prosseguir aqui né É só descer aqui É só descer aqui Que a gente vai chegar aí Na pista de corrida ó Vai dar uma renderizada aqui Certamente vai travar o jogo Nossa mano Já era de se esperar né Carregando aqui mais um mapa Que no caso é o mapa de corrida aqui agora E olha só A chegada aqui mano Mudaram completamente aqui ó Tem umas placas Sabe o que é essa curva que tá aparecendo? Aquela curva que a gente tem lá na montanha mano Tá bem parecido né Que é de duas vias assim Tem uma ponte aqui por cima Possivelmente deve ser acessível E chegando aqui mano Eu vou ficar muito perdido aqui cara Porque daqui parece ser gigante Nossa Eu desativei o ABS aqui E o carro tá igual sabão ó Conseguimos entrar aqui E a primeira coisa que eu vou fazer aqui Pra gente se identificar É subir um drone ó Subir o drone Aqui aparentemente é pista de arrancada Vamos aumentar o gráfico aqui A renderização ó Pra gente conseguir ver mais longe Bom Coloquei tudo no máximo aqui Não sei se essa daqui é arrancada hein Eu tô chutando que seja Área de arrancada Ou se é a pista de corrida né Porque tem uma curva aqui Que já emenda aqui nesse local Talvez seja Talvez não Aqui tem a arquibancada né E o caminho que a gente veio pra cá Então vamos prosseguir por aqui Vamos sei lá Dar uma volta ó Beleza Tem um negócio flutuando ali ó Aqui no caso seria o speedstop né Aparentemente sim Ah e realmente Essa daqui é arrancada né Eu tava na dúvida E olha só É a reta aqui da arrancada E assim como aquela que a gente tem lá na City 1 Quando chegar no final A gente vai ter aqui À esquerda Uma área pra gente voltar né Pra não atrapalhar aí Os próximos competidores aí Da arrancada ó Então chegamos aqui no final Nossa mano Vou ter que habilitar o ABS mano O carro não tá freando galera Vou vir aqui ó Vou habilitar o ABS Porque mano O Eclipse não tá freando cara Inclusive ó Já quebrou aqui a frente dele E agora sim Voltando aqui Pela área de segurança né De retorno aqui mano Tá muito bonito aqui O visual desse jogo Tá com tudo no máximo galera Olha só a qualidade gráfica Que eu tô usando ó Tudo no máximo Sombra no máximo Reflexo em tempo real Aqui em efeito Tá os efeitos todos ativados Só esse vintage aí Que eu não gosto E essa correção de cor aqui Eu acho que o jogo Ele fica muito estourado mano Fica muito claro Fica muito sei lá Eu não curti muito esse efeito né Esse efeito fica bom Pra tirar foto Mas aqui pra jogar Eu acho que não fica interessante Enfim Vamos seguir por esse caminho aqui Que eu acredito que seja A pista de corrida E olha só mano Cara Que pista sensacional galera Olha isso E o carro tá derrapando hein Tração dianteira aqui na corrida Não é muito bom não tá Tração dianteira aqui na corrida ó Não é muito bom não Olha como é que ele faz curva Cara eu tô achando muito top A física desse jogo cara Ainda mais quando você desabilita né O modo arcade Eu acho que fica mais top ainda E cara Isso daqui que eu explorei Não é nada Comparado que a gente tem aqui Pra explorar ainda ó Vou parar o carro aqui Pra gente subir um outro drone Pra gente ver aqui Essa área aqui agora Olha só o tanto de pista Que tem aqui Pra gente tá correndo Tem estacionamento aqui Pra fazer encontro né Eu acredito que seja aqui Sei lá Umas duas pistas Uma conectada na outra Ou seja umas três Ou seja somente Uma pista gigantesca Eu acho que aqui é uma pista ó Esse percurso aqui é uma pista Pra cá deve ser uma outra pista Eu não sei mano E tô chutando que isso daqui Seja uma área de drift né A gente vai conferir já já Inclusive Vamos lá agora Agora eu acho que eu já tô Em uma outra pista aqui do jogo Depois eu vou ver né Como é que faz as voltas Aqui certinha na pista Porque certamente Eu conheço essa pista De algum jogo Talvez aí de um Forza Motorsport Ou até mesmo de Gran Turismo Porque se essa daqui For uma pista baseada Em uma pista real Certamente eu já corri nela Em algum jogo Beleza mano Perdi o controle do carro Olha só como é que tá Derrapando aqui o Eclipse O pneu já deve estar Bem desgastado hein Porque ele não tava assim Antes não ó Vamos pegar esse caminho Eu acredito que no final Seja uma pista de drift Vamos ver Ou não né A gente pegou uma estrada de terra Sei lá Vamos ver hein galera Tem um helicóptero aqui Que isso cara Vamos virar aqui Pelo caminho certinho E de fato Tem um helicóptero aqui Mano tem um heliponto aqui Vou até subir um drone aqui Ah galera E olha só É uma pista Sei lá Pequena aqui Não é uma pista Acredito que seja de corrida né Por ela ser bem estreita Parece ser uma pista de kart Não sei Dá pra fazer corrida aqui De smart car né mano Porque não é uma pista Tão larga assim Se vocês conhecem essa pista Deixa aí nos comentários Beleza Pra esse outro lado aqui ó Tem mais dois helicópteros Cara Vou falar pra vocês galera Que tá simplesmente Sensacional isso daqui Vou até mudar aqui O clima né Vou colocar aqui O entardecer Pra gente ver ó Vai dar uma escurecida Eu acho Vamos ver Aí vai acabar dando Uma escurecida aqui Cara tá muito top velho Imagina isso daqui Com chuva Não sei se vai ter Modo chuva aqui Nesse car parking 2 né Talvez tenha Eu tô sentindo o jogo Até que otimizado Pelo menos eu Que tô jogando no PC Tá otimizado Mas pelo que a galera Que joga no celular né Tá dizendo que tá travando Demais mano Tá dizendo aí Que não tá rodando legal né Nos celulares Pelo menos os meus amigos né E galera também Que comentaram aí no vídeo O pessoal disse que não tá rodando Bem nos celulares né Tá tendo muita queda de FPS Com gráfico mesmo aí no baixo Não tá conseguindo rodar bem o jogo Então o jogo ele precisa ser sim Otimizado E eu espero que no lançamento dele né Ele seja o mais melhorado possível né Pra que lance aí Sem muitos problemas né É difícil aí Lançar um jogo Sem problema nenhum Mas eu espero que eles lancem O melhor possível aí O car park multiplayer 2 Mas enfim né galera Basicamente essa daqui É a race track né Aparentemente tem uma ou duas Pistas de corrida aqui Tem pista de arrancada também né Que no caso É essa daqui Tem uma área ali Eu acho que é de consertar carro né Pra fazer drift Encontro mano Olha só o tamanho aqui Desse estacionamento Que a gente tem Cara Esse car park 2 Tá simplesmente incrível Ainda não caiu a ficha né Como eu disse no outro vídeo Que eu tô jogando aqui Uma continuação do car park Algo que eu sempre pedi né Se vocês verem vídeo antigo aí meu Eu falei que o car park Isso aí é de solução Se eles lançassem uma continuação né No caso um car park 2 E esse momento chegou mano Eu não tô acreditando nisso ainda Sabe Mas enfim né galera Esse vídeo aqui já tá ficando muito longo Eu espero que eu tenha mostrado pra vocês aqui Os principais locais aqui Desse novo car park Como eu disse O mapa é o mesmo aí Do mapa do car park 1 Só que Com algumas diferenças No caso aqui A race track Tá totalmente refeita A gente tem uma pista de arrancada Na city 1 também E aqui embaixo Adicionar o mapa do Japão Fora isso O mapa aqui Inteiro É o mesmo do car park Em multiplayer 1 As únicas mudanças São os locais aí Que eu mostrei nesse vídeo de hoje E no mais é isso né Comenta aqui embaixo O que você achou Do mapa do car park Em multiplayer 2 E comenta se o jogo Tá rodando bem No seu celular E também se você tá jogando né Porque muita gente Não conseguiu acessar a alfa Vou ficando por aqui Valeu falou E até a próxima